Olá família, tudo certo? Queria pedir pra vocês se inscrever no canal caso não for inscrito Ative o sininho de notificação no YouTube Pra vocês receberem todos os vídeos quando eu postar Também não se esqueça de deixar o like Que me ajuda demais pra saber se vocês estão gostando do vídeo, certo? Ah, depois disso eu tenho um pequeno desafio pra vocês Será que vocês conseguem mandar o canal pra um amigo todos os dias? Todos os dias, sem falta, hein? Será que vocês conseguem? A gente então vai pro vídeo, que tá muito legal Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos nessa! É, novo Flash, ele acha ainda que ele é o velocista mais rápido Mesmo preso atrás dessas grades Coitado dele Eu sou novo, eu sou mais rápido que todos Tadinho dele Se você fosse mais sábado, você não ia estar a cabeça Eu vou fugir daqui Novo Flash, toma cuidado Escute o que eu tô falando Eu vou fugir daqui E vocês todos vão sofrer Porque eu não tinha colocado aqui Tá, você pode fugir daqui, cara Mas não vai ser hoje Porque você ainda tá com o efeito de perder a velocidade Você acha mesmo que aquele efeito vai me prender aqui? É, novo Flash, se não fosse prender ele não estaria preso, né, cara? Vocês me prenderam, pois eu abaixei a guarda Agora eu vou sair daqui Daqui a pouco E eu não vou dar Liberdade pra vocês fugirem Vocês vão sofrer muito Coitado dele Coitado dele Deixa ele aí achando que ele é forte o suficiente Agora, novo Flash Precisamos de um jeito pra tirar a velocidade dele de verdade, cara Porque você sabe que esse efeito é... É temporário O que você solicita pra gente Tentar tirar a velocidade dele de uma vez? Cara, fala! Ele... Ele está com medo Qual fazer, tá? O que era, Flash? Vou fazer um... Vou fazer uma poção que... Vai possibilitar que eu tire A velocidade inteira dele Então vai, faz isso daí rápido Antes que ele consiga a velocidade dele de volta Vai, vai Mexe com isso logo Você sabe desses negócios de poções É, menino Flash reverso Acho que o seu fim chegou como velocista, hein, cara? Ah, Alice Primeiro eu vou acabar com esse novo Flash Depois com você E por último Flash pra um gol Eu fiz Tá aqui Tá, novo Flash Você sabe onde o Flash branco foi? Ele falou que tinha que resolver algumas coisas Ah, tá, tudo bem Qualquer coisa a gente leu pra ele se alguma coisa acontecer Pera aí Eu tô vendo os movimentos estranhos ali onde ele tá Parece que... A velocidade está voltando um pouco Calma É questão de tempo pra me sair daqui Vamos fazer o seguinte Eu acho que a velocidade dele tá voltando Você vai pegar e vai arremessar Eu vou quebrar isso aqui Pronto Joga nele Deu certo? Não Não, 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 Flash Afasta, cara Parece que a velocidade dele tá voltando, cara Isso daí não funcionou Prende ele de novo Deixa ele lá Calma Isso daí não funcionou no Flash A gente precisa de outro plano, cara Enquanto isso ele... Ele tá parado Mexendo o braço bem rápido Droga Eu vou sair daqui E vocês vão me pagar muito caro Tá Fica de olho nele aí, no Flash Qualquer coisa você Prende ele novamente Eu preciso de algum jeito aqui Pra prender esse cara Tirar essa velocidade dele Urgente Agora Deixa eu ver Injeção Tá Agora eu só preciso Encher essa injeção De algum elemento Pra tirar a velocidade Eu lembro Parece que a minha força Também está voltando Tá Ok O Cisco tinha feito uma vez Uma poção Uma injeção Sei lá Que tirava a velocidade dele Muito rápido Uma poção O que? O que foi, no Flash? Ai O que foi, no Flash? 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 Ele tinha quebrado Fica de olho nele Cuidado Tá Nossa, o tempo tá acabando Pois o menino, no Flash O Flash está voltando Aqui Essa aqui misturando com essa roxa Acho que pode dar algum resultado Deixa eu tentar prender O que? Prende ele, no Flash Tá quebrado Ele como? Ele... Ele está quebrando tudo Não, 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 não Tem que manter ele longe Do nosso segredo Ele vai quebrar o laboratório, no Flash Dá um jeito Vamos, cara Eu estou sentindo uma força Esperada daqui Precisa mudar Esse globo é muito... Eu já sei Ele está sentindo a força Da armatura nova É isso que ele vai quebrar Eu acho que é isso Que eu estou sentindo Então Ele sumiu No Flash Ele entrou pra embaixo da terra, cara Ele entrou aqui, ó Embaixo da terra É sério, cara Onde ele está? Será que ele entrou aqui? Vocês vão me achar de jeito nenhum Quebra isso logo, no Flash Aqui No Flash Quebra isso logo, cara Com a tua picareta lá Não sei Novo Flash Ele está ali, cara Ele está ali Olha lá Ai O que ele está fazendo ali? Vai, quebra isso logo Eu vou pegar essa armadura de vocês Não, você não vai pegar agora, não A gente tem que tirar ele daqui de algum jeito Vou roubar tudo daqui Para onde ele foi? Não vai sobrar mais nada deste lugar Para onde ele foi? Ele tentou roubar a armadura Mas eu acho que ele foi embora Não sei Deixa eu ver Vem, vem, vem Tampou, tampou, tampou Ele falou adeus Pelo jeito Ele foi embora mesmo Cadê? Ali Olha lá Pelo jeito Cadê ele? É Ele foi embora mesmo Novo Flash A gente conseguiu tirar ele De dentro do laboratório Mas é o seguinte Ele sabe onde a armadura está O que eu acho É que esse laboratório aqui É o web Ele tem que arrumar A gente precisa de um novo lugar Para esconder a armadura Longe do nosso laboratório Não sei Tipo uma casa disfarçada Com o laboratório e os planos em outro lugar Que não tenha muita pessoa entrando lá Não sei Alguma coisa com que esses velocistas não descobram Onde a gente está planejando as coisas Porque é isso que está deixando a gente para trás Certo Tá, tudo bem Agora temos que terminar de arrumar esse Abortório Pegar algumas coisas E continuar aqui O O tempo suficiente Para a gente encontrar um novo lugar Porque esse lugar aqui no Flash Não é mais seguro Eu vou deixar a minha armadura aqui Enquanto a gente pensa em alguma coisa Enquanto isso O buraco aqui no caveio Eu já vou tampando ele Para deixar normal Tudo normalzinho Para a gente voltar Como era antes Ah, tudo bem Você tem alguma dessas lãs marrom Da parede? Tenho Fecha ela aí Aqui Agora sim Menos mal A armadura está ali ainda? Uhum Tá, ok Beleza Quase que a gente perde ela, hein, cara Ainda bem que a gente conseguiu tirar ele daqui a tempo Pois é Se a armadura cai na mão dele Eu não sei o que seria capaz Não sei o que seria da gente Como a armadura do Savitar Normal já está na mão deles Se eles pegassem essa Que a gente está trabalhando faz muito tempo Eu não sei o que seria de nós Mas é o seguinte, no Flash Eu preciso que você me ajude A encontrar o Savitar Para que ele venha para cá Configurar essa armadura Como a de todos os Savitares Ai, ai, tá bom Beleza Porque a armadura, ela está muito boa Está bem rápida Só que tem Eu acho que está faltando algumas configurações Tipo Ai, quando você corre Você pega fogo Eu acho que isso deve ser alguma configuração Na bota Na calça No peitoral Na cabeça Não sei Alguma coisa com que eles entendam Porque É o mesmo metal que a gente usou É o que eles usam As mesmas coisas A gente fez uma armadura idêntica Só que Melhoramos Ela com a armadura do Goodspeed É Com alguns outros apetrechos E tudo mais Então ela está bem rápida Eu acho que o problema mesmo É a configuração E como a gente não entende O único que sabe disso Deve ser o Savitar Porque ele é um Savitar Pois é Então ele pode estar ajudando a gente Agora só precisamos encontrar ele Onde será que ele está Você tem alguma informação dele Onde ele esteve nos últimos dias Cara, para o pior que seja não Tá Tudo bem Mas eu tenho contato dele É Tenta ligar para ele Enquanto isso Eu vou deixar o computador aqui Rastreando ele Que eu coloquei um GPS nele Para não perder ele Caso ele Esteja Tramando alguma coisa Contra a gente E Enquanto isso Se você quiser fazer Mais alguma coisa No laboratório É a vontade Eu vou subir lá na casa Para descansar um pouco Porque hoje foi Bem tenso Prendemos Derrotamos Vocês derrotaram O menino flash reverso E depois de 10 minutos Que mudou Que acabou O efeito lá De ele perder a velocidade O cara já conseguiu fugir E ainda quase Levou a Nova armadura do Savitar Isso tudo tão rápido Esse é o problema A gente consegue as coisas Mas também podemos perder Muito rápido Pessoal Esse vídeo está sendo patrocinado Pela Land Hosting Uma empresa de hospedagem De Minecraft Com suporte Dedicado a novas gerações Para vocês Usarem aí Suas séries De minigame Modpack Gravações E tudo mais Como a gente está usando Então eu recomendo Vocês aí Comprar na Land Hosting As suas hospedagens De Minecraft De sites E tudo mais O link está aí Na descrição do vídeo O primeiro Valeu pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto